O André Morrevi Ator, palestrantes, um dos melhores do Brasil, apresentando os melhores eventos sociais, corporativos, locução de popularizações, ator para comerciais e filmes. Parece uma maravilha. E aí, duas grandes novidades, vou trazer exclusivamente para o MUST. A gente fez uns testes com algumas pessoas que estão envolvidas com a Copa do Mundo e eles queriam uma apresentação em português, inglês e francês. Nós fizemos uns testes. A gente pensou, ah, um teste, talvez um queira. E chamaram para o segundo teste. Vamos ver o que vai dar. Para o dia 9, 10, a 14, em diante, vamos sair em São Paulo, em alguns programas de televisão, e fazer uma palestra para o convite no birô de São Paulo, que é algo que agrega eventos, como Fortaleza Sem Feito. Nós vamos ter uma palestra lá muito divertida, que é, nós falamos dos três maiores medos que o ser humano tem. Nós temos três grandes medos que nos impedem de conquistar e nos impedem, às vezes, de nos comunicar e de superar problemas. Eu falo sobre esses medos nessa palestra. Bom demais. Agora me fala, mais uma vez, você está aqui com o Paulo Mata, trazendo a oportunidade a esse trabalho com o mestre de cerimônia. E como é que você vê esse momento com o Paulo Mata, lançando mais uma revista de qualidade e os nossos estudos? É como eu falei da outra vez, 17 anos para você trabalhar em uma cidade onde a valorização da comunicação, e eu tenho que falar uma coisa muito séria, atenção empresários, uma série de empreendedores que estão vindo para o Brasil depois de 2014, 2016, são pessoas que acreditam na propaganda, acreditam na comunicação, e é muito importante você se preparar, porque senão você vai ficar na praça. Então, Paulo, com 17 anos de carreira, de idoneidade, porque é necessário isso, cumprindo a sua palavra, é isso como tem acontecido com o programa MUST, que comemora esse embate, como eu falei da outra vez, os 13 anos, embates nós vamos ter pessoas prontas para dizer isso ou aquilo, nós vamos ter sempre. Mas o importante é não ouvir o que os outros falam, porque a vida é feita de quem trabalha. E a gente trabalhando, a gente passa por problemas, a gente tem pessoas que tentam tomar o que é nosso, tomar o nosso espaço, mas só uma coisa muito mais importante que Deus garante, para quem acredita em Deus e no trabalho, Ele garante sucesso. E o que Deus nos dá, o homem tenta tirar, mas ele acaba se envergonhando. Porque tem uma palavra que eu gosto muito de falar da Bíblia, porque sem Deus a gente realmente não é nada. Você olha para as pessoas, tem um pouco de inveja delas, depois você olha novamente e a pessoa não está mais lá. E é assim que acontece, porque somente ficam as pessoas que têm honestidade, que respeitam a Deus. Você pode olhar as maiores fortunas nesse estado, você vai olhar como elas têm amor a Deus. E falar disso é importante, porque hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas esqueceram. Então às vezes é importante levantar a bandeira, ah não, mas eu não gosto de religião, eu não gosto... Não, esquece religião, busca Deus. E a pessoa pode ter uma descoberta fantástica, eu tive, são nove meses que eu também, eu estou falando do programa do Renato, eu gostei. São nove meses que a gente não bebe, só fez bem a minha saúde, emagrecemos 15 quilos, todas as portas se abrem. Então é importante a gente manter esse espírito e essa fervosidade, ou manter a fé. Bom demais. Bom, eu quero te agradecer, te parabenizar pelo trabalho, nós vamos, em segundo, a partir de hoje, com a sua presença, mais uma vez, agradecer ao seu feliz, desejando mais sucesso, que Deus continue iluminando a tua trajetória. E, como a gente hoje, está aqui o nosso e-mail, site, telefone de contato, Perdeu o Rush na televisão, acesse www.pdmush.tv.br Ou, vá lá nas redes sociais, Twitter, onde vamos conversar, ou mais um amigo que teremos lá no Facebook. Para você que está em casa, está no Rush, está bonito, está legal, está com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. E aí, por favor, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Paulo Henriquez, a agradecer pelo programa, e ter mostrado o trabalho de uma sociedade inteira de profissional a esse trabalho, fazendo muitas festas. Mas, meu amigo, eu recomendo, assistam o programa antes. Agora, não tem isso, a questão de deixar esse areste de coração, não é? Porque ele conseguiu, de qualquer maneira, a rede estrutural edificar então um dinamismo ainda maior, se não se apontar no seu local, desde que aqui chegou. É verdade, mostrando tudo o que acontece na sociedade e nos anos. E aí, por favor, eu togo! Obrigado.